Essa é a minha maior ostentação, tem uma pessoa que não passou por aqui, que não prosperou, graças a Deus meu pai, entendeu? Eu tô quase a universal, mas é de nascar, eu fico hoje feliz demais, você é doido, você precisa passar pela sua vida e levar uma marca boa, não é não minha filha, princesona, imagino que seu filho, inspiração, mas é pô, você vê os amigos sabe, todo mundo bem, graças a Deus, é isso, é quando as pessoas vêm me questionar quem eu sou de fato, ah porque ele é mentido, sou mentido mesmo, que sou uma peste, mas o que importa é o que a pessoa faz para os bastidores, Por isso eu fico muito feliz, a Lady e o João abrigam uma empresa de carros nos Estados Unidos, diga aí velho, olha pra isso, que coisa linda, graças a vocês também, o carinho, o amor de vocês, a confiança e tudo mais, abrigam uma empresa de carros de luxo, importado e já tem famosa, o grande, eu fico como? Orgulhoso, muito, muito feliz e orgulhoso. Eu não torcei pelos outros, homem quando eu torço pelos outros, eu tô torcendo por mim, entendeu? Coisa boa. Mas Laura, e só pra dizer a vocês, ó, nosso, 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 nosso e os outros, graças a Deus, estão todos alugados e eu queria vir aqui agradecer primeiramente a Deus e a vocês. Mais uma conquista nossa aí pra conta, graças a Deus, agradecer vocês, seguidores, ô Carlinhos e o Lucas, eu agradeço sempre, porque foram as primeiras pessoas que acolheram a gente, assim, nesse meio da internet, que sempre ajudaram, assim, abraçaram a gente, são nossos amigos e a gente tá sempre junto, e um torcendo pela conquista do outro, e eu queria muito que eles estivessem aqui, mas acho que eles vêm, será que eles vêm? Vão todo mundo lá no direct?